Pessoal, eu vou pro showbizão! Tchau! Papai! Viva! 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 O que foi? É um boneco de papai! Mostra aqui o pessoal boneco de papai, vai! Aqui! Tchau! E aí, rapaziada, beleza? Posível ir de lado aqui mais uma vez, pra passar mais uma sequência pra vocês! Ha! É isso, rapaziada! Mais um aprendizado aí com o Mito de Maia! Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar aqui Eu te quero bem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você amar Eu te amo Eu te amo Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente anda Nós vêm sem dinheiro Nós sempre era nascer Nascer a andar De jeito e maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero No mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amor Eu te amo 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 Eu te amo